Integrantes do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, ocuparam na manhã de ontem as sedes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e do Ministério da Fazenda, em Porto Alegre. Com isso, os atendimentos ao público estão suspensos. Apenas funcionários dos dois órgãos foram liberados para ingressar nas instalações. O protesto é por prazo indeterminado. Os cerca de 2 mil integrantes do MST, que inclui sem terra e assentados da Reforma Agrária, montaram barracas no pátio dos prédios para protestar contra a medida provisória 759 do governo Michel Temer, que altera a legislação fundiária e os procedimentos para a efetivação da Reforma Agrária no Brasil. Diante dos cortes orçamentários determinados pelo governo federal, não existem previsões para atender a cerca de 2 mil famílias que aguardam por um lote de terras no Rio Grande do Sul. O superintendente regional do INCRA no estado, André Bessoff, afirmou que não existem, de fato, recursos para a aquisição de novos lotes e sequer previsão para alguma mudança no quadro orçamentário. Essas famílias que estão aguardando o lote, elas podem ser beneficiadas pela questão de lotes que já se encontram hoje com famílias em cima e que acabam, por algum motivo ou outro, sendo vagos. A família abandonar o lote, a família acabar arrendando ou vendendo o lote que recebeu e isso por lei é proibido. No momento que o INCRA constata, ela rescinde o contrato com essa família e dá esse lote para uma família que está aguardando acampada. Muito embora hoje a gente não tenha recurso para compra de novas áreas, então tem essa possibilidade das famílias que estão acampadas, elas serem destinadas para esses lotes que vão ser vagos ou que já estão vagos, mas estão num trâmite administrativo. Então, vamos lá.